Olha, o projeto Produtor de Águas, da parceria do SAAI com a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, está entrando em uma nova fase. Ainda está aberto o novo chamamento para os novos produtores interessados, aqueles que não foram contemplados na primeira etapa, para estar instalando fossas biodigestoras, as fossas sépticas, que é uma parte dentro do projeto que visa a questão do saneamento básico. Essas fossas não têm custo nenhum para nenhum dos produtores. Os interessados podem estar procurando o SAAI para fazerem a sua inscrição, munidos da matrícula da propriedade ou certidão e documentos pessoais. Podem procurar o SAAI até sexta-feira, até as quatro horas da tarde, para estar fazendo a sua inscrição. Posteriormente, o SAAI tem uma comissão já pré-estabelecida, que vai fazer a seleção desses produtores. E, assim feito, vai ser feito todo um trabalho de levantamento, e eles vão ser contemplados, vão ser instaladas essas fossas nas suas propriedades, onde tem residências, sem nenhum custo para eles. Sim, eu gostaria só que você relembrasse, resumidamente, sobre o que é o projeto Produtor de Águas do Araras. O projeto Produtor de Águas é uma parceria do SAAI com a Agência Nacional de Águas. O SAAI recebeu esses recursos. Na primeira etapa, foram construídas barraginhas, cercas, adequação das estradas nas propriedades, para proteger e manter o mais preservado possível toda a bacia do Arara dentro das suas propriedades. Nessa nova etapa, a gente está trabalhando nessa questão do saneamento básico. A Imater tem uma parceria, tem um contrato de prestação de serviço com o SAAI. Esse contrato foi renovado, ele vai até setembro desse ano. E nós, eu e o Eduardo Liana, somos os responsáveis e nossa equipe por estar fazendo a fiscalização, o acompanhamento de todo o projeto. Foi feita uma etapa inicial, foi feita toda uma revisão. Essa revisão e adequação dos projetos individuais permitiu que desse essa sobra dos recursos financeiros. Por isso, a gente agora está conseguindo fazer a instalação dessas fossas. O produtor que não participou da primeira fase, ele pode agora participar dessa segunda fase das fossas? Sim, ele pode participar sim. Porque também na primeira fase, teve também a instalação das fossas sépticas onde tinham residências. Aquele que não foi contemplado por algum motivo, não pôde participar da primeira etapa, ele pode estar fazendo a sua inscrição para estar recebendo as fossas sépticas. E após essa fase das fossas sépticas, quais são os próximos passos? Olha, a gente acredita que, se a gente conseguir atender o número de fossas que está pré-estabelecido, que são em torno de 60 fossas sépticas, essa fase vai estar terminando, porque os recursos financeiros vão estar terminando. Provavelmente, esse trabalho não pode parar, porque a preservação tem que ser constante e permanente. Aí vai depender de se vai ter mais recursos financeiros para estar financiando outras fases do projeto, e até mesmo estendendo, porque a gente está trabalhando a bacia do Araras, do trevo inicial do Araras, a montante. Tem todo um outro restante que, possivelmente, e no futuro, pode sim estar sendo trabalhado.